Vamos lá, gravando de novo. Oi pessoal, bem-vindo ao canal Otiniel. Hoje nós vamos fazer com a fogada com o carro Songaí. Vamos lá, vamos lá. Songaí. Vamos Songaí, vamos Songaí. Vamos acelerar, vamos acelerar. Vamos Songaí, vamos Songaí. Vamos Songaí. Olha o quebrão, o quebrão. Vamos Songaí, vamos acelerar. Vamos que bora. Eita nossa, ela bugou, bugou, bugou. Vamos Songaí, vamos Songaí. Eita nossa, ela quebrou a minha porta. Eita nossa, ela quebrou atrás do carro Songaí. Ele bateu, bateu, bateu. Manhou, manhou. Vamos Songaí, vamos Songaí. Vamos Songaí. Cai na água. Eita nossa, ela quebrou agora. Eita Pitts e balance a construção.